Fala galera Tricolor, eu sou o Sidney e você está no canal Flu95 Após derrota do Fluminense diante do Palmeiras em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro 2021 O Fluminense vira a chave para enfrentar o Criciúma hoje à noite às 19h15 de Brasília Jogo esse pelas oitavas de finais da Copa do Brasil E o Roja Machado virá praticamente com um time titular, com exceção o Nino que serve a seleção olímpica E o time provado do Fluminense é Marcos Felipe no gol Samuel Xavier, Manuel, Lucas Claro, Egídio Martinelli, Iago Felipe, Nenê, Luiz Henrique, Fred e Gabriel Teixeira Árbitro dessa partida, Caio Max Augusto Vieira, Rio Grande do Norte Assistente 1, Jean Márcio dos Santos, Rio Grande do Norte Assistente 2, Lorival Cândido das Flores, Rio Grande do Norte Então hoje a partir das 19h15 horário de Brasília, Criciúma e Fluminense pelas oitavas de finais da Copa do Brasil Então estaremos juntos hoje a partir das 19h15 minutos, torcendo juntos aí né, pro Fluminense trazer um bom resultado De preferência que o Fluminense ganhe esse jogo Pra que possa vir pro Maracanã com mais tranquilidade né CS tem tranquilidade né Mas o Fluminense tem a obrigação de ganhar esse jogo hoje Já que enfrentará um time da terceira divisão E o Fluminense tem que se impor E ganhar essa partida de hoje Ok? Um abraço a todos aí Tá? Muito obrigado aí pela atenção Fiquem todos com Deus aí Se você não é inscrito nesse canal Se você chegou agora Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez Se inscreva, comente, compartilhe esse vídeo Dá aquela força aí Beleza? Dá aquele apoio aí pra mim crescer Pra mim crescer aqui junto com o canal Pra eu postar mais vídeo pra vocês Tá pessoal? Um abraço a todos Saudações tricolores Vamos, vamos, Brasil, vamos, todos Queremos, que vá, campeão Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos